Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre uma plataforma que eu apresentei pra vocês há mais ou menos um mês atrás, que chama Apoia-se. Eu criei uma página legal lá. É uma oportunidade legal pra todos vocês que acompanham meus vídeos, quem quiser contribuir. Vocês podem contribuir com 10 reais por mês, 50 reais por mês. E tem uma opção que eu acho legal, principalmente pra muita gente que tá distante, não necessariamente pode ter contato comigo direto, tá em outra cidade ou de repente tá em outro país e tá com uma situação de necessidade de ajuda contínua. Quais são esses casos? Principalmente casos quando você tem que introduzir uma nova ferramenta ou quando você tem que realmente fazer uma modificação comportamental que exige um pouco mais de você. Então, esse é um pacote que eu cobro de 150 reais por mês, que não só dá acesso a vídeos exclusivos na plataforma, mas te dá acesso a uma consulta por Skype comigo por mês. É quase a metade do preço de uma consulta por Skype normal, mas se você entrar nesse formato do Apoia-se, você tem essa consulta uma vez por mês e eu acho que pode ser uma opção super válida pra todos vocês que têm um problema um pouco mais complicado em casa e de repente têm pouca prática ou precisam de ajuda de forma mais constante. Então, esse é um plano legal. De novo, além de vocês terem acesso a vídeos exclusivos que só vão estar disponíveis na plataforma do Apoia-se, vocês também têm uma consulta de uma hora por Skype comigo, só eu e você, pra gente conversar em particular, de forma privada, sobre o seu caso em todos os detalhes. Então, eu achei legal fazer esse vídeo pra explorar um pouco mais essa plataforma e mostrar pra vocês como que ela pode ser também uma opção de serviço pra muitos de vocês que estão longe. Então, eu vou deixar o link da plataforma aqui nos comentários do vídeo, aqui no link desse vídeo, né, embaixo, pra vocês verem direitinho como é que funciona. Eu acho uma opção super bacana. E, de novo, pra quem não tem acesso a mim direto, não pode fazer uma consulta presencial, ou, de repente, não pode assumir um compromisso de consultas por Skype com preço cheio durante um tempo mais longo, essa pode ser uma ótima opção pra vocês, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre como a ferramenta funciona, como é que vocês fazem pra entrar, deixe aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer ajudar todos vocês, tá bom? Um beijo enorme, pessoal. A gente se vê em breve no próximo vídeo.